Salve, aliancistas! Beleza? O vídeo de hoje é uma discussão sobre uma ferramenta que a gente tem no Sea of Thieves, o Sistema de Emissários. Um dos funcionários da Rare fez uma postagem no Twitter com uma paradinha muito interessante que tá vindo por aí. E além de ser algo extremamente interessante, gera uma discussão em volta disso. Então se você curte conteúdo assim já deixa seu like, se não for inscrito já se inscreve, ativa as notificações no sininho e claro, segue na Twitch. Lá tem live com papo de bar e joguinho de pirata. Eu volto a fazer live logo mais. Sem mais enrolação, bora lá! O Sistema de Emissários é um sistema que basicamente faz um balanceamento entre o risco e o recompensa do jogo, e foi introduzido em abril de 2020. A ideia da Rare era fazer algo estilo uma caça de recompensas, que era muito requisitada pela comunidade. Com esse sistema seria possível que uma das maiores reclamações da comunidade fosse resolvida. Afundaram meu navio e eu não tinha nada. É muito comum de ver. Sim, muita gente reclama, especialmente a galera que tá fazendo lorota. E com razão, né? Afundar lorotera é sacanagem, pô. Enfim, eu vou resumir bastante o sistema de emissários pra quem não conhece. Pois eu acredito que quem tá vendo esse vídeo já sabe mais ou menos como ele funciona. Mas se não souber, me avisa nos comentários que eu faço um vídeo detalhado sobre. Quando você sobe uma bandeira de emissário, você tá representando a companhia escolhida. E quando faz algumas ações no jogo, essa bandeira sobe de nível, podendo chegar até o nível 5. No nível 5 ela te dá uma recompensa de 150% em cima do valor do item que você vendeu. Numa matemática simples, se você vender um item, por exemplo, que vale 1000, você vai ganhar 1500 de bônus. Fazendo assim, o item vale 2500 de gold. Basicamente, você ganha mais dinheiro só pra subir uma bandeirinha. Simplesmente mágico. Porém, quando você levanta essa bandeira, você tá automaticamente correndo riscos. Pois olhando a mesa de emissário, é possível saber quantos davis de emissário tem. Quanto mais barquinhos na mesa, mais emissários do tipo tem. Vamos supor que você subiu a bandeira de mercante, por exemplo. Um jogador entra no servidor procurando justamente uma bandeira de mercante pra roubar. E bom, o seu barquinho vai tá na mesa. Você vai ser o alvo dele. Fora os emissários comuns, a gente também tem o Coringa dos Emissários, os Reapers, ou em português os Ceifadores. Ele é o emissário mais lucrativo, pois quase tudo que você pega no jogo dá pra vender pra eles. Fazendo com que um bônus pra venda compense mais no fim das contas. O porém dele é que ele pode ser visto no mapa por todos. Mas um Reaper de nível 5 consegue ver todos os emissários no mapa também, facilitando a caça. Isso junto com o Server Hobbit Portal se torna algo que muita gente na comunidade reclama. Mas enfim, esse não é o ponto aqui, não agora. Beleza, eu expliquei mais ou menos como é que o sistema de emissários funciona e agora a gente vai pra parte que é a polêmica, o que gera discussão. Mesmo que muita gente use pro PvE pra correr pro Mar Vermelho, os Reapers claramente foram criados pro PvP. Mas e os outros emissários? Tem gente na comunidade que defende que tirando Reaper, os outros emissários são só pra PvE. Logo, não deveriam engajar numa batalha. Eles defendem que se alguém quiser PvP, que caça outros Reapers. Também tem gente que defende que independente da bandeira que você sabe, o PvP deveria ser totalmente opcional, mesmo de Reaper. E bom, eu sei que isso não faz o menor sentido. Enfim, vamos pra parte que deu ideia pra esse vídeo. Rolou uma discussão no Twitter recentemente, onde uma jogadora conhecida como Kota McCloud afundou solo um galhão de Reaper 5. E digamos que o sujeito afundado não levou muito na esportiva. Uma das coisas que ele disse foi, vocês são o motivo de pessoas não virem pra esse jogo de merda, numa tradução livre. A jogadora até tentou trocar ideia com o carinha, mas ele continuou xingando, enfim. Foi... bem tenso. Na postagem, ela recebeu o apoio de várias pessoas da comunidade do Sea of Thieves. Inclusive, ela reportou o sujeito, que essa hora já deve estar amarelinha. Olha, eu nem uso o Twitter e sei do tanto de treta que rola lá. E sei também que a Rare não costuma ser aberta em questões polêmicas. Eles se calam pra muita coisa, como os problemas de JITREG, servidores instáveis e os problemas da Mega Aliança. Eles sempre ficam em cima do muro, mas dessa vez, por incrível que pareça, foi diferente. O Andrew Preston, que é lead designer do Sea of Thieves lá na Rare, viu a discussão e, por algum milagre divino, respondeu a jogadora. Ele disse, Nós discutimos isso hoje. Estamos adicionando um prompt de interface de usuário pop-up quando você se junta a qualquer emissário para informar aos jogadores que eles podem ganhar mais recompensas. Mas ao fazê-lo, torna o seu alvo valioso para outras tripulações no Mares. Em resumo, agora quando a gente votar em emissário ele vai dizer, Olha, amiguinho, esse bônus aí não é porque somos legais não, viu? Você tá assumindo um risco de tomar pau de outro navio, então fica de olho em volta, hein? Ainda não ficou claro quando isso vem pro jogo, mas o fato de saber que eles pensam em fazer algo assim já é muito bom. Infelizmente, muitos jogadores entram no Sea of Thieves achando que é um joguinho de cavar baú e acabam apanhando e desistem do jogo. Essas pessoas são culpadas pela expectativa errada? Em partes. A Rare não costuma deixar claro muita coisa. Pois a ideia de um jogo sandbox é justamente que o jogador possa fazer o que ele quiser. É bonito na teoria, de verdade. É muito legal ter liberdade num jogo. Imagina um jogo onde tudo é possível. Seria épico. Porém, agora eu vou falar como programador. E sim, pra quem não sabe eu trabalho com o desenvolvimento de sistemas e eu posso afirmar. Liberdade demais pro usuário é pedir pra ter problemas. É extremamente importante deixar claro o motivo que uma ferramenta é feita e o que acontece quando a gente usa ela. Só que as pessoas não costumam ler. As pessoas não costumam pesquisar. Eu vou dar um exemplo simples. A gente costuma, por exemplo, colocar num campo de formulário email em vez de login. A palavra login pode abranger muita coisa. Então a gente acaba optando pelo mais simples pra evitar pergunta desnecessária. E às vezes, mesmo quando as coisas estão claras, o usuário vai inventar formas diferentes de tentar burlar o sistema. Pra fazer exatamente o que ele quer. E caso ele não consiga, ele vai fazer de tudo pra destruir o que você construiu. É basicamente dar uma metralhadura na mão de um macaco. Quê vai fizer a nós? Para cobertura, o menos! Vaietaan. É donut! Não! Não! E ACANUDO! absolute lindo! O que for! É grund Infelizmente a gente pode esperar tudo da pessoa que tá do outro lado. E é justamente por conta dessa falta de atenção dos jogadores que a Rare deveria parar de ficar em cima do muro e deixar as coisas mais claras. Eles fazem isso muito bem quando alguém posta nos fóruns pedindo servidores PVE. Alguns minutos depois que é postado, eles fecham o tópico e avisam que os servidores PVE não vão acontecer, e que os servidores privados não vão ter progressão caso sejam liberados pra todos. Eles tinham que fazer isso pra tudo. Uma figura importantíssima pra humanidade conhecida como Isaac Newton escreveu na sua terceira lei A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. E olha, isso não se aplica só na física não, é pra praticamente tudo. Subiu bandeira de emissário, você vai ser caçado. Subiu hiper, você quer PVP. Você pode até pensar diferente disso, mas vai acabar sendo punido pela sua própria ignorância. Então é isso galera, curte, comenta, compartilha com os amigos, beijo na nádega, fuiz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho